A sua apresentação, eu gostaria de passar para a próxima palestra, então, chamando aqui o doutor João dos Santos Vila da Silva, ele que é graduado com licenciatura em ciências, habilitação em matemática, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialização em censuramento remoto pela Unesp Rio Claro, mestrado no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e doutor em Engenharia Agrícola pela Unicamp. Boa tarde. Hoje eu fui apresentado, devidamente apresentado. Vou falar de um software que a gente desenvolveu em parceria com o Estado de Mato Grosso do Sul e outras instituições que vocês vão ver. Ele é um software baseado, como a gente está falando aqui, em componentes livres, em software livre. E a demanda foi exatamente assim, nós precisamos de um software que rode, e que seja barato, de preferência, que não tenha muito custo. Então, acho que a gente acabou desenvolvendo essa solução. Antes de falar propriamente do software, vou falar rapidamente do projeto que originou esse software, que é o projeto GOMS. É um projeto para criar uma base de informações georreferenciadas do Estado de Mato Grosso do Sul, com fins para licenciamento ambiental. Tem vários parceiros ou coordenadores. Fomos coordenadores da Embrapa Informática, onde estou sediado atualmente. A Embrapa H de Corte, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O INPE, também, que é o nosso parceiro no projeto, na ocasião. A própria Universidade do Estado, por conta do pessoal da área de botânica. E a fundação, que geria o nosso recurso durante os anos que a gente desenvolveu esse projeto. O objetivo geral desse projeto é desenvolver um sistema de informação georreferenciada para monitoramento do seu espaço rural, que ajudasse o governo a tomar a melhor decisão quando ele fosse solicitado aos licenciamentos para empreendimentos. Empreendimentos de qualquer natureza. Inicialmente, a maior preocupação era com o desmatamento em Mato Grosso do Sul, principalmente com o avanço na área do Pantanal. Então, essa era a demanda inicial, mas o software faz análise espacial para qualquer tipo de empreendimento que for solicitado ao governo. Então, a ideia era adotar o governo de bases técnicas para a tomada de decisão, acompanhar a implantação dos empreendimentos, que seja supressão vegetal, hotéis, piscicultura, qualquer tipo de empreendimento, e manter no órgão ambiental, que é o IMA-SUL, junto à Secretaria de Meio Ambiente, o controle dessas atividades potencialmente poluidoras. Como resultado desse projeto, nós tivemos um conjunto de dados espaciais úteis ao licenciamento ambiental. Foram feitos vários levantamentos, atualizações da sua base de dados temáticos, que o Estado... O Mato Grosso do Sul foi um Estado pioneiro com o seu zoneamento, na década de 1980, ele construiu um macro zoneamento do Estado, então ele tinha muitas informações do meio físico, do meio biológico, do meio socioeconômico. Esses dados, quando conseguidos, foram colocados no sistema. Foram gerados alguns dados durante o projeto, dados mais atuais, principalmente de cobertura vegetal. Todos esses dados também foram construídos um metadado para cada um, que estão disponíveis hoje, para saber a história de cada dado existente. E, finalmente, eles foram colocados na internet, por meio do sistema, que é o sistema que eu vou falar para vocês aqui. E, na última fase, foram treinados também todos os técnicos do Estado, não todos, mas 120 técnicos envolvidos com monitoramento e licenciamento do Estado, em várias etapas durante o projeto. Nessa transparência, vocês podem observar aqui alguns dados que contêm, que estão contidos no sistema. Esses dados já existiam. Eles foram apenas buscados em diferentes secretarias, em diferentes órgãos. É colocado, convertido para um único sistema de projeção, afinal de que ficasse todo uniformizado, essa base de dados. Então, nem todos os dados, eles são usados diretamente para análise do licenciamento, mas eles servem de embasamento para os técnicos do Estado se deferirem ou não. É que tem uma parte nesse software que ele faz uma análise espacial automática na internet, com aquelas informações mais importantes que o técnico ou o produtor já querem visualizar no primeiro momento. Essas informações, nessa transparência, são as terras indígenas, os limites do biomas e as unidades de conservação do Estado, quer seja a unidade de conservação estadual ou federal, e aqueles municípios também que têm unidade de conservação municipal. nenhum município tem seus polígonos, ou nunca enviaram seus polígonos para a base de dados, mas eles têm um ponto de marcar o que existe naquele município, é uma unidade de conservação. Então, isso também é levado em consideração na hora da análise. Essa outra transparência mostra um conjunto de dados. É só voltando aqui. Esses dados que estão marcados em cinza são aqueles dados que fazem uma análise automática quando é solicitado, ou quando é solicitado um empreendimento. Eles fazem na internet. Ele é aberto ao público em geral, quer seja produtor, estudante, pesquisador, ou o próprio técnico do Instituto. Da mesma forma que também tem as decrividades do Estado, que foram geradas ao longo do projeto, porque eles têm uma classe especial, que geralmente na legislação prevê quatro classes de decrividades, mas eles pediram uma classe diferente para algumas análises que eles precisam, ou para algum empreendimento específico do Estado. Então, essa base também foi construída, ela é utilizada nessa análise automática. todos esses dados aqui foram gerados em conjunto com o Estado, nessa parceria, ao longo de quatro anos do projeto. Então, todas essas informações estão hoje disponíveis na internet. Aqui, alguns exemplos das grades que eles utilizam, as grades de vários satélites, eles têm lá, das cartas, das imagens, às vezes, posicionárias, a altimetria do Estado, as classes de decrividades utilizadas do licenciamento ambiental, as imagens de índice de vegetação. Na época, também foi atualizado a rede de drenagem, na escala 1 para 100 mil, baseada na imagem de satélite do Cibers, que é o melhor produto que a gente tinha atualmente, que alguém, já falaram que nós temos carência em base de dados, isso é uma realidade, não é diferente de Mato Grosso do Sul. Então, como muitos licenciamentos, muitos análises dependem dessa rede de drenagem, foi solicitada também essa atualização, que é um trabalho um pouco escravo, porque a pessoa tem que ficar fazendo manualmente todos os milhares de quilômetros do Estado. Aqui é apenas um exemplo de uma carta. Essas são as correções efetuadas, baseadas nas imagens. Provavelmente, ou com certeza, quando a gente sobrepõe os vetores das bases 1 para 100 mil, que o Estado recuperou na época essas bases do Exército, os próprios fotolitos, digital, mas elas não se casam diretamente e nem são também concatenadas uma com a outra. Então, nós fizemos um único mosaico do Estado e as pessoas digitalizaram todas as drenagens. Talvez, eu não me lembro o nível, acho que até a sexta ordem. Quem são os usuários hoje desse sistema no Estado? Ele é utilizado por gestores, por fiscais ambientais, pelos fiscais ambientais, pelos empreendedores e consultores. Consultores são aquelas pessoas que têm empresas e que prestam serviço para o produtor, fazendo aquele trabalho de levantamento, de análise ambiental ou de licenciamento. Por exemplo, a pessoa vai suprimir 12 mil hectares de telha, tem que fazer um levantamento inventário florestal, levantamento da vegetação, da fauna, fazer as medições topográficas. Então, precisa de vários profissionais. Então, eles são os maiores usuários hoje do sistema e talvez os maiores beneficiários. Por quê? Com esse sistema, todas as informações que ficavam espalhadas em várias secretarias em papéis, hoje elas estão no único sistema, no único software, e ele pode, sem custo algum, acessar na internet. Ele faz uma análise espacial com aquelas informações que eu mostrei em cinza, que são cinco itens, acho que a decrividade, a unidade de conservação, áreas indígenas, não me lembro mais as outras, automaticamente emite um relatório para a pessoa, dizendo que o seu empreendimento está em tal decrividade, está em tal bioma, está invadindo tal área indígena, ou está sobreposta a uma unidade de conservação X. Ou ele faz uma análise de interseção e de distância. Então, eu digo, você está a 7,5 quilômetros da zona, ou do entorno, aquela zona que a gente tem em torno das unidades de conservação lá. Zona de amortecimento, exatamente. É para saber se vocês sabiam também. É da zona de amortecimento. Então, tem vários layers lá, com zona de 2 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros, e eles também usam essa análise. Na época que a gente entregou o sistema, em 2012, a gente saiu do estado, eles tinham uma média de 2.500 acessos mensais, hoje eles fazem todo o licenciamento do estado de Mato Grosso do Sul, passa por esse sistema em uma primeira análise, é apenas uma análise espacial, depois tem a parte jurídica e outras questões que são tratadas em outros setores. Algumas funcionalidades do sistema, disponibilizar dados geográficos de interesse, a regularização e licenciamento ambiental. Acho que ele é bem mais que isso, tem muito mais informações, acho que as pessoas usam essas informações até para comprar em fazendas, porque ele consegue ter uma análise, como tem um mapa de solo, ele sabe saber em que tipo de solo está, se está perto de uma unidade de conservação, quer ver, não quer ter problema, porque não pode fazer determinadas coisas, ou não está muito próximo à área indígena, ou alguém não está querendo vender uma fazenda dentro de uma área indígena também. Então, pode ser utilizado para várias finalidades. Ele pode gerar outros mapas, faz essa análise espacial do entorno. Esse entorno também a gente delimitou a 15 quilômetros, é da cerca, de uma cerca de qualquer empreendimento, então ele pega em raio de 15 quilômetros do entorno e analisa o que está em volta dele. Ficou muito mais ágil, transparente, a tramitação de todos os processos de licenciamento ambiental. Porque hoje é a mesma informação que o técnico analisa, se vai deferir ou indeferir esse licenciamento, são as mesmas informações que estão na internet. Então, isso também diminui o número de processos que geram muitos pendentes. Facilita também o trabalho do consultor e, naturalmente, do produtor, que está investindo para fazer esse empreendimento. Ele não vai precisar solicitar uma licença, dado que ele tem uma análise prévia, ele já sabe que vai ter muitos problemas. Ele deve ter acesso, ele deve funcionar em qualquer navegador, preferencialmente, ele foi feito muitos testes no Mozilla, mas ele funciona nos outros navegadores. Todos os seus arquivos são um banco de dados espacial, uma única projeção e data. atende também ao Código Florestal, na medida em que o mapa exigido pelo Estado é uma troca aqui. O governo dá muitas informações, ou aquelas informações que ele tem, e o proprietário tem que entregar um mapa da sua propriedade digital, de acordo com a legislação vigente. Quando esse projeto começou, não tinha a lei do Código Florestal, mas o mapa é muito parecido com o mapa exigido pelo CAI. A precisão desse mapa que é entregue pelo produtor é a precisão exigida pelo INCRA. Então, ele usa o mesmo mapa que é entregue para solicitar o CCIR, não sei se ainda é hoje, o CCIR, aquele mapa de uso da terra, com a precisão de meio metro de erro no seu entorno. Salvo, depois de várias discussões, algumas alterações para aquelas pessoas que têm as pequenas propriedades, ele teve um relaxamento nessa lei, não é exigido, não é tão rigoroso essa medição. Eles utilizam a imagem disponível. Hoje, a imagem disponível deles na internet é do Repdiais, que foi disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, eles aceitam a delimitação, eu acho que até, se não me engano, 100 hectares de propriedades para isso. mas ela tem especificado na lei. Aqui estão as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do sistema. Então, nós temos um banco local, que é do Spring. Depois, esse banco, ele é levado para o CISNA, na internet, que é baseado no E3GEL, no PostGIS, a programação em PHP e o Linux. Todo mundo já sabe que, já falou de manhã, que é o MapServe, que é o servidor de mapas. Essa é uma arquitetura, como que a gente tem, não podemos ver de outra forma, a construção do sistema. Eu tenho um servidor, tem o servidor de mapa, tenho as minhas rotinas, e o meu conjunto de dados. Então, o sistema, ele utiliza os dados em formato shape, os dados vetoriais, e as informações no formato geotiff, são as imagens disponíveis no sistema. de uma certa forma, nós temos um conjunto de layers, informações adivindas, tanto de satélite, como de mapas, posso visualizar, tenho acesso local, e todos esses lasers ficam... Desculpe. Ficam armazenadas inicialmente no SIG local, que é o Spring. Depois ele pode ser transferido para a internet, para o público, qualquer público. Eles têm alguns módulos nesse sistema. tem um módulo que é de eu observar, de eu ver todas as informações, e de eu baixar a maioria delas. Eu acho que hoje estão todos disponíveis para fazer downloads. Então, isso aí é livre, a pessoa vai fazer um cadastro. Tem outras funcionalidades que precisam de senha. Para fazer as análises, o fiscal ambiental tem uma senha que ele altera. Para fazer o cadastro, antigamente precisava de senha, hoje eu acho que o cadastro faz na internet. Porque o sistema, quem trabalha hoje com o sistema é o próprio Estado, então ele vai melhorando ao longo do tempo. No início, a pessoa entregava um CD com o mapa, hoje ele envia por internet. No início, o fiscal recebia, fazia, a pessoa que recebia lá no escritório, lá no Imaçu, tinha que fazer o cadastro da pessoa. Hoje eles transferiram esse serviço para o produtor, ou para o consultor. Então, ele entra na internet, faz seu cadastro, envia o seu arquivo, aí o sistema recebe, faz a análise. Também, um relatório que saía automaticamente antes, eles não precisam mais enviar, porque à medida que chega lá, o próprio técnico, eles faziam dois serviços. Eu, como consultor, fazia o relatório, assinava e enviava, e o técnico chegava lá também, emitia o mesmo relatório. Hoje ele não precisa mais fazer isso. Então, esse banco, ele fica disponível para qualquer pessoa, ele pode baixar os mapas ou imagens. Internamente, tem funcionalidades que precisam de senha, tipo geração de relatórios, fazer análise técnica dos licenciamentos, isso é feito pelo técnico. Também foi criado, na época, o Web Service, porque nós tratamos do CISLA da análise espacial, mas existe no Estado toda análise jurídica e outras questões gerenciais que precisam ser ainda escritas e assinadas. Então, toda a parte de cadastro, de documentação, é ligada, do CISLA. O Estado tem um sistema de cadastramento ligado com a parte do CISLA. Então, eu preciso de duas componentes, a parte espacial e a parte textual. Então, essas coisas são ligadas, o Estado desenvolveu toda a parte textual e a Embrapa desenvolveu toda a parte espacial. Se vocês tiverem curiosidade, entre em um site chamado Siriema, que é o site do Estado, em que trata de todas as informações ambientais de Mato Grosso do Sul. É o que eu disse, que é como se fosse uma troca, o governo dá as informações que ele tem por obrigação fornecer para o usuário, para a sociedade, para o produtor, de modo geral, e ele recebe um mapa da propriedade com essas informações. Matrícula, tipos de uso. No Pantanal tem uma questão ainda diferente, que eles pedem um mapa de inundação, por conta que a área do Pantanal inunda sazonalmente. Então, nada melhor do que o produtor para saber, ter uma ideia de como funciona, como é essa dinâmica na sua fazenda. Porque isso também auxilia na hora da pessoa fazer a análise. Um caso, por exemplo, vou solicitar para eu fazer supressão de pasto ou substituição de pasto nativo por pasto por exótico, por exemplo. Se é uma área que passa muito tempo alagado, talvez seja indiferido. De forma geral, acho que eu não me acostumo muito com isso. Eu faço as análises que o governo precisa são dessas informações aqui, mais decrividade, mais tipo de bioma, e eu faço uma análise de interseção com essas informações. Tipo de empreendimento e área da propriedade, mais área do empreendimento. na realidade, não preciso saber toda a área da propriedade, mas o mapa que é entregue contém toda a área, mas a análise é feita no local do empreendimento. Aqui, juntando todos os espaços, é como funciona a arquitetura do sistema, de uma forma mais fácil de a gente entender e conversar com as pessoas, tanto do desenvolvimento de software, como usuário comum, eu sou um usuário comum de software, não desenvolvo software, apenas utilizo. Essa interface é a primeira tela do sistema, quando a gente acessar o sistema, quando qualquer pessoa acessar o sistema no Estado. Muitas vezes é pedido para fazer um cadastro, um cadastro muito simples, mas para a gente ter uma ideia de quais pessoas utilizam a tecnologia, qual a finalidade que eles utilizam e de onde estão utilizando. Se é de Mato Grosso, Mato Grosso, São Paulo, Rio, então a gente pode mapear isso aí. Aqui são os módulos que existem no sistema, eu tenho o módulo de análise de relatório, é aquele módulo que eu falei que analisa o entorno, até 15 quilômetros, interseção ou distância, não precisa de senha, cadastro de processo antigamente precisava, pode colocar não, hoje não precisa mais, análise técnica, só o técnico faz análise, então ele precisa de uma senha, está distribuído o serviço para ele, ele recebe e abre com sua senha. Consulta de andamento de processo também é para o público, em geral, é igual como consultar seu imposto de renda, por exemplo, se já chegou ao seu imposto de renda, então entra lá com sua senha, seu código, você vai saber em que situação, se foi indeferido, se tem pendência, em qual setor está parado dentro do órgão. E consulta espacial é um módulo que a gente colocou, ele é pouco usado no Estado, mas ele permite você consultar, por exemplo, dado que o Estado implantou o sistema, ele já tem há dois, três anos, ele pode saber quanto eu autorizei de supressão vegetal até mil hectares, desculpe, por exemplo, no município tal, no ano tal, ou na bacia tal, ou no ano tal. Então ele tem essa parte de análise espacial também, ele pode botar uma informação, naturalmente, desde que eu tenha esse dado na base. E a parte de administração, que é o administrador, que instala, deleta senha, cria senhas, cria diferentes usuários. Aqui é a interface da visualização de dados, quem usa o I3G1, então tem essa aba, com vários links aqui, eu vou clicando, e as informações vão aparecendo aqui, apenas para eu visualizar. Aqui um exemplo do mapa que é entregue, o proprietário entrega esse mapa, ele é carregado no sistema, depois o sistema emite um relatório, não vendo aqui, mas ele vai dizer quanto por cento ele tem interseção em cada feição que ele está analisando. Essa área vermelha aqui é a área que provavelmente a pessoa vai alterar, vai estar solicitando algum tipo de empreendimento, ele vai fazer uma análise e vai dizer se ele tem interseção com qualquer um daqueles temas, conservação, unidade de conservação, áreas indígenas, em qual decrividade está caindo cada parte dele também. esse é o mapa de decrividade, então também tem aquela categorização de cinco classes que eu já mostrei anteriormente. Essa aqui é outra forma da pessoa visualizar, outro tipo de... essa é uma propriedade, então o técnico pode ir alterando seus layers, quantos layers eu tenho no meu banco que eu posso ver a propriedade em cima dele. Essa é uma parte... Eu posso ver isso aqui tanto como produtor na minha casa ou como fiscal lá. Apenas análises são diferentes. Eu falei do módulo que o técnico faz análise, na realidade ele é praticamente igual ao módulo inicial, com a diferença que a partir do momento que está cadastrado um pedido de licenciamento, ele recebe um código, um processo. Então, para facilitar o técnico, ele vai lá, digita o código, aí já vem na tela aquele processo para ele, parecido com isso aqui. Então, já volta na tela. Enquanto, quando eu estou fazendo na internet, eu não tenho essa facilidade. internet na minha casa, o técnico também no órgão, ele está usando a internet. Aqui a consulta, que eu disse que ele pode ser a consulta tanto votar o local, como pode votar para mim, aonde o empreendimento, posso votar os empreendimentos. Não sei se ficou claro. Eu vou lá e consulto. eu quero saber se eu licenciei alguma, não sei, suinocultura no município X. Aí ele vota quantas suinoculturas eu licenciei naquele ano e também ele vota na forma textual. Essa é a forma de consulta. Eu vou inserindo onde eu quero, local, bacia, município, tipo de empreendimento. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, que eu me lembro que tem uns 500 atividades que são passíveis de licenciamento. Então, isso tudo fica cadastrado e pode votar. Aqui é um link para a gente saber de onde está sendo acessado o sistema. Isso aqui é no Brasil. A maioria pode ser empresas ou próprios produtores que têm propriedades em Mato Grosso do Sul. acho que, como todas as transparentes do metadado, ninguém gosta de mostrar o metadado, por isso que ela vem assim, ruim. Mas é a FIAS que a gente preenche no GeoNetwork, a gente está tentando deixá-la mais próxima para atender também a INDI futuramente. Os treinamentos, conforme a gente fez treinamentos com a equipe do Estado. Como que as pessoas podem utilizar o sistema? Geralmente, esse sistema só interessa para os Estados, porque é o Estado que faz os municípios. Em Mato Grosso do Sul, tem 11 municípios que têm autonomia para licenciar empreendimento. Então, eles utilizam o próprio sistema, eles não precisam fazer convênio, porque a base que eles usam é só a mesma e os tipos de empreendimento são muito parecidos. Eu esqueci de dizer uma informação que é muito importante. Eu já disse da precisão do mapa que o proprietário entrega. Como que é confirmar esse mapa? Esse mapa, ele é confirmado, ele tem um padrão, um nome já definido, ele é confirmado pelo CNPJ válido ou por um CPF válido, para ele entrar no sistema. E também, todos os campos são definidos a priori. Então, existe uma lei no Estado definida campo por campo de cada uma das classes, são 45 classes exigidas nesse proprietário entregado, naturalmente, que uma propriedade não precisa ter as 45 classes, mas, depois de outras nossas análises, até 45 classes eu posso ter uma propriedade, com 45 divisões diferentes. Então, por exemplo, o sistema, se tem alguma classe que não está definida de acordo com a normatização, aí o sistema também não aceita, caso enviem uma propriedade fora do Estado de Mato Grosso do Sul, também o sistema rejeita, dizendo que essa área não está contida no Estado. Também ele faz análise de localização e de projeção, se as projeções estiverem diferentes, também, aí não aceita. Por quê? Porque isso, ele precisa garantir a qualidade da sua análise. Então, duas coisas são bem importantes no sistema. Primeiro, que as informações disponibilizadas, elas são informações oficiais de cada Estado. Então, no Mato Grosso do Sul, são as informações que ele confia. Está errado ou não, se um cidadão quiser entrar na justiça, o Estado vai se rebater, porque ele está confiando naquela informação. Da mesma forma, ele precisa ter a propriedade aferida, por isso que foi adotada a mesma o mesmo mapeamento exigido pelo INCRA. Não sei, alguém falou do INCRA de manhã, mas a gente sabe que quando o primeiro proprietário mediu a sua fazenda, o outro que vai fazer, ele tem que saber seus confrontantes e ele tem que ter os mesmos pontos, os mesmos vértices. Para o quê? Para não ocorrer o que acontece no CAR hoje, que as propriedades são digitalizadas manualmente e tem muita sobreposição. Então, espera-se que com o trabalho do INCRA, que é adotado aqui, não tenha nenhuma sobreposição. E também é feito um contrato de licença de uso. O software, hoje, o Mato Grosso do Sul utiliza esse software, eles já adaptaram, eles já fizeram várias melhorias, talvez até mais melhorias do que eu tenho aqui mostrado hoje. Aqui eu listei alguns benefícios, ele permite visualizar, fazer análise e disponibilizar e também baixar para a minha máquina esses dados, fazer download de todos os dados cartográficos que o Estado tem hoje disponível, na forma de imagem, de vetores, além de ter os tutoriais, os manuais do sistema, estão todos online no ImaSul. ele oferece um conjunto de produtos realizados pelo poder público, que antes viviam nas gavetas ou em papéis. ficou muito mais rápido esse trame interno, porque quem já trabalha no Estado tem várias gerências, gerência de turismo, gerência de pesca, de indústria, de floresta, aí cada processo, como funcionava antes? cada vez que ele andava ele tinha que ir para uma pasta com um processo para uma dessas gerências. E muitas vezes a pessoa também tinha que pedir um documento para uma gerência por meio de um antigo memorando interno. Hoje faz no e-mail, a pessoa já no site já está vendo as informações. Ficou muito mais rápido essa consulta de proximidade e interseção, porque é onde a gente fazia em papel. Quem já trabalhou com mesa de luz, com mapa, sabe que é trabalhar com papel, com escalas diferentes. Ele permite ligar com outro sistema, caso o Estado já tenha um sistema, desenvolva, não é tão difícil fazer esse trabalho. Ele pode ser parametrizado para qualquer região ou Estado brasileiro. parametrizado por quê? Porque para cada Estado ele tem sua legislação específica, que nem não chega a ser igual o tipo de licenciamento, o que ele está solicitando para analisar, e também é preciso colocar o sistema no espaço geográfico do Estado. Por isso que tem que ser parametrizado. E mais do que isso, o Estado tem que ter vontade, vontade política, interesse, e ter as informações para poder disponibilizar. Ele pode ser também autenticado por vários usuários diferentes, que é a parte do administrador do sistema. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.